Hoje eu vou mostrar para vocês onde fazer uma hunt de Furry aqui no Tibia. Bom, estamos aqui no barco de Thais e vamos para Oramond aí. Aqui em Oramond vamos entrar no cano e vamos vir aqui para o sul. Você vai ter que ter feito algumas quests aqui de Oramond para acessar essa hunt. Além dessa hunt também tem os Furry's Gate, mas o Furry's Gate nem sempre está aberto, então essa hunt que sempre está aberta e dá para você ir nela aí, basta você ter o acesso. Então aqui já é praticamente a hunt, só tem que andar pelo escorredor para chegar na hunt ali e vai ter algumas Furry's para você caçar, fazer bestiário. Antigamente até que era uma huntzinha boa, mas hoje em dia eu acho que seja mais para bestiário mesmo, porque é uma hunt, digamos assim, ultrapassada, não tem tanto bicho. E aí não vai ser uma XP muito cabulosa, nem um loot, lá essas coisas. Mas para você que busca completar o bestiário desses monstros que tem aqui que são Spectro, Nightmare, Furry, Furry, você pode estar vindo aqui. Você tem que tomar cuidado que esse bicho aqui bate bem, tá, essa Furry aí e os outros bichos. Não subestime esses bichos aqui, mano, é só isso que eu te falo. Se você for level mais baixo, tipo 300, assim, principalmente Mage, não subestimarás esse bicho. Toda essa área aqui, ó, é a hunt, tá, Moramond, Mountain, Hideout, é a hunt. Aqui em cima você pode subir se você quiser, mas o que vai ter aqui é esses minotauros doidos. E lá para a direita tem uma outra hunt com os outros bichos bem fortes, como aquele esqueleto lá, dragão esqueleto, esqueci o nome dele, um dead dragon, aqui, ó, dead dragon, dt, lost soul. E esses bichos aí que também é um bom lugar para RP fazer dinheiro ali, matando de um em um, se ele for level mais baixo. Mas então é isso, essa foi a dica de hoje, hunt de Furry aqui em Oramond. Se você gostou deixa o like, se inscreve aí para receber mais vídeos de tíbia e até mais.